Olá pessoal, vamos aprender a como colocar um vídeo no YouTube na descrição do produto. Nesta loja, só é possível colocar um vídeo aqui na descrição, tá? Aqui só imagem, mas você pode colocar um vídeo na descrição do produto, tá? Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai no catálogo, produtos, certo? E tanto a gente pode colocar um novo ou editar o existente. Vamos editar esse aqui. Vou editar esse aqui. E pra gente colocar um vídeo na descrição, a gente só aponta o mouse aqui, ó. Vou colocar o vídeo no início. E vem aqui, ó, em vídeo. Dá um clique. Você vai no vídeo que você quer colocar, você vai no YouTube, né? Dá um clique com o direito e copiar o URL do vídeo, certo? Vem no produto e cola. A URL do vídeo é essa, tá? Ó, inserir. Pronto, ó, já tá aqui o vídeo. Tá? Eu coloquei em cima, mas você pode colocar em qualquer lugar. Ok? Eu vou colocar um mais um aqui embaixo, vou dar aqui um espaço e vou colocar mais um vídeo. Aqui, ó, eu vou colocar a mesma URL, mas você pode colocar quantos vídeos você quiser. Você vai inserir aqui o vídeo. Aí você salva, certo? Agora, vamos no produto que a gente colocou. Foi o produto, foi esse produto aqui, modelo 1, que a gente colocou. Aqui, ó, o vídeo já tá aqui. O vídeo que o cliente pode ver aqui. Pode clicar e pode ver, certo? E o outro vídeo tá aqui. Aí você pode colocar quantos vídeos você quiser. E a possibilidade de colocar é só na descrição do produto. Então, pra você colocar o vídeo, é isto, tá? Este vídeo vai ficando por aqui. Falou. Tchau. Até mais.